Hoje trago uma ideia fácil para reciclar potes utilizando a tinta renda e os moldes da Eliane Tanelli É só deixar secar por algumas horinhas e aí tá pronto, aplica a cola de silicone e gruda lá na tampinha Pode utilizar em outras superfícies também E olha que charme! Coloquei aí uma fita de cetim para dar um detalhe a mais E agora é só colocar o terço dentro do pote de vidro e tampar Ficou lindo, né? Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas Os contatos da Eliane estão aqui na descrição do vídeo Compra lá com desconto da Flávia Martins Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau!